Gente, olha só, com o Corso e o Carnaval vindo aí, né? Então, olha, a opção certa é você abusar dos shorts, da roupa curta realmente que é a pedida para esse grande evento, né? E eu estou aqui na Yolfe do Teresina Shopping para te mostrar algumas das opções que a loja traz para te deixar ainda mais bela. Ó, vou começar com esse look que eu estou usando hoje. Olha só, coloquei uma camisetinha básica, né? Toda floral. E o detalhe vem realmente para o short. Olha, é um short hot pants. Olha só que short maravilhoso aqui. É o nome que se dá para esse short cintura alta. É a onda, é a moda agora e, claro, você encontra essa opção aqui na Yolfe. Outro look que nós separamos para você ver, olha só, foi esse look aqui com essa camisa de crochê lindíssima que você pode estar usando também, de repente, numa praia, né? Numa piscina. Olha aí, a camisa de crochê, você pode botar um topzinho por baixo ou apenas o biquíni pronto. Já vai estar pronta. E ela traz essas franjas aqui embaixo também, que dá mais leveza ao look. E nós combinamos aqui com essa saia, essa saia cintura alta, desfiada aqui na barra. Olha que saia linda. Esse look, gente, olha que look sensacional para você curtir o Carnaval, hein? Outra opção que nós temos hoje a mostrar é aqui, olha. Uma camisa sequinha de cetim, né? Uma camisa uniforme, uma camisetinha. E aí nós combinamos com esse short também, hot pants. Olha, cintura alta, tá? Detonado aqui na lateral, desfiado na barra e ainda acompanha um cinto maravilhoso. Olha aí, você vai estar na moda, bem vestida. Tudo que há. Claro, você encontra essas opções e outras visitando a Iofi. Porque lembrando que a Iofi divide para você em até seis vezes em todos os cartões. Comprando à vista, tem desconto especial. E toda semana tem coleção nova na loja. Pede tempo não para arrasar nesse Carnaval no curso. Com certeza você tem que pular Carnaval com os shorts da Iofi, que é a sua melhor opção. Dá uma passagem na loja, tá? Aproveite todo o conforto que a loja oferece. E dá as facilidades de pagamento, que são incríveis. Dá uma passadinha aqui. Eu uso e abuso os looks da marca. Eu amo usar a Iofi. Você de casa, corre para olhar as novidades, tá? Iofi, a moda com atitude. Interesse no shopping ou o próximo Caribe no shopping Riverside. Iofi, natural como você.